Olha só a honra do Dom Aravi Rodrigues recebendo a atriz Maravilhosa Rosa e Canal Olha só, nossa visita hoje Que lindo Seja bem-vindo, minha querida Que fala dos tipos característicos do Rio Grande do Sul Desde o tomador, o laçador, o alambrador, a lavadeira, a cozinheira, a professora Enfim, os títulos estão todos aqui Aqui são os CDs Este aqui é o Chiruzinho Canta ao Pajador O Chiruzinho foi um artista de raro valor E que morreu novo em um acidente atual Aqui é o Pajador entre amigos É um trabalho solo Meu, com a cantiga dos meus parceiros E as pajadas aqui Aqui é o poeta e o pajador Em parceria com o José Luiz dos Santos Músicas nossas E poesia e pajada também da minha autoria Nossa, gente Muito obrigada Olha, eu vou ter que levar aqui para dividir os meus colegas Porque eles também vão ficar muito emocionados assim Comentou, muito obrigada Obrigada mesmo É uma honra Uma honra mesmo É essa, voz Imagina, muito obrigada Nós estamos muito honrados em recebê-la aqui Ainda mais sendo artista que você é E faz um trabalho maravilhoso Muito obrigada Olha, ansioso, querendo lhe dar um abraço Ah, muito legal Sensacional Fizemos história Que bom ouvir esse depoimento Que presente Está todo mundo emocionado tanto quanto, né? É muito legal Olha, gente Deixa o coração da gente quentinho mesmo Com certeza, né? Saber que alguém que ficou tão próximo Que era amigo tão próximo, né? Ver o filme E dizer que a gente conseguiu ser fiel a tudo aquilo Transmitir É Transmitir o que o Jaime queria transmitir para o público Era essa a ideia dele Era transmitir para o público Um fato que ocorri do verdadeiro E que ele acabou transmutando para o poema Como é a história do Tio Anastácio Como é outras tantas histórias do Jaime E que os poemas do Jaime Ele tem um poder de descrição muito grande E traz imagens muito ricas Para o contexto do poema Ele sempre foi dessa forma O Pajador é assim O Pajador tem isso O Pajador tem isso De buscar a imagem Para conseguir passar para o público Aquilo que o público espera um dia conseguir Ver Dizem até Dizem até Que a diferença do poeta Para o pintor De tela De plástico, né? A diferença é que a plateia Que assiste O quadro A tela Ela tem que ser muda E quem assiste O poeta O Pajador Tem que ser Cega Tem que ver Com os olhos da mente O Lauro Rodrigues Que está nesse retrato aqui Na entrada Era primo do meu pai Dizia o seguinte O verdadeiro poeta É aquele que consegue Distinguir A cor do perfume da rosa Entre os demais perfumes Puxa vida Olha Agora eu me lembrei de uma coisa Que eu vim aqui Dia hoje 20 de setembro Sim Hoje é o nosso dia 20 de setembro Vim trazer o filme aqui Que lindo Que dia mais Significante Ele é Realmente Parece que Tudo conspirou Para acontecer É Fico muito feliz É o dia da nossa pátria 20 de setembro É o dia da pátria Pampa Que foi Independente A partir do dia 6 de novembro De 1876 Lá no campo dos Menezes No Jaguarão Chico Quando o Sosa Neto Proclamou a independência Da república Ali E trouxe para Piratini Para ser a sede do governo E transformou a câmara De Piratini Na assembleia legislativa Da república Ali nasceu Olha Aqui o diretor do filme Já fez uma chamada De vídeo com ele Para falar com ele Um pouco E ele disse que Vai ficar muito honrado Então vou chamar ele agora Tá É Oi E aí Como é que estamos? Tudo bem? Parabéns Tudo bem? Parabéns pela obra Parabéns pela obra Ela traduz realmente O que o Jaime pretendia Dizer ao público Exatamente isso Fostes muito feliz Em traduzir Tudo isso Cênicamente Parabéns E também Na linguagem própria E transformar O bolicho Do Rio Grande macho Numa mulher Para fazer com uma rose Parabéns O Jaime deve De ter levantado Lá no céu A ideia era essa Conseguir contar Com respeito A história Que é dele Mas também passa a ser nossa Com certeza E ao mesmo tempo Ainda que tenha O nosso sotaque Conseguir conversar Com outras gerações Que até não conhecem A obra E nem esse Rio Grande antigo Para que a coisa Se mantenha Não só no papel Que cada vez menos Galerinha da juventude Tem ido Mas tem assistido Muito filme Então poder levar O Jaime Para essa geração É um compromisso nosso É Em verdade Guilherme O que tu fizestes Com a equipe Com o teu escola Esse Que representou O Rio Grande E o próprio Jaime É transmitir Essa linguagem Simples Mas muito perfeita A respeito Do Rio Grande Antigo Onde a palavra Empenhada Era o fio de bigode Não é verdade? Olha É Aquele desafio Aquele desafio E conseguir Contar Um Novo Digamos assim Que o universo Dentro do Buxinjo Porque a gente Acredentou ali Alguns personagens Que não eram Do texto Mas para aumentar Esse Rio Grande Mas eu quero Te dar os parabéns Pelos artistas Que tu convidaste Em primeiro lugar Hoje E dizer Da alegria De ver Lá O Enio Medeiros Na gaita Com o mulato Que tocava No Buxinjo Parabéns Que tocava no Buxinjo É Exatamente Parabéns Porque o Enio É Extraordinariamente Bom Em tudo Como pessoa E como músico É uma figura Extraordinária Do Rio Grande Não E foi um querido Cara Fez um trabalho Bem legal Com a gente Aí tem mais O Elton Cristiano do Quevedo Sim A equipe A equipe toda Deus parabéns Especialmente Para ti Que dirigiu É uma maravilha Que alegria mesmo Esse tipo De depoimento Para nós Eu estava até Comentando no grupo Onde a Rosa está Com outros atores Do filme Ele é O vídeo Que o senhor gravou A gente já compartilhou Nas redes E marcou o senhor Ele é Para nós Realmente O que é prêmio É festival Uma consequência Que nem festival de música De poesia De nativista Que a gente participa De vez em quando O prêmio É o que menos importa Aquele pedaço de madeira Aquele troféu Digamos assim Que alegórico O que realmente vale É o depoimento Das pessoas É o reconhecimento É poder Saber de quem conviveu Com o Jânio A gente chegou Realmente No resultado Esperado Então para nós A consagração Não veio Com um possível Prêmio de festival Veio com o seu discurso Então Muito feliz Em poder alcançar Esse mérito O prêmio é o simbolismo É um símbolo Do trabalho Bom, bonito Bem feito E muitas vezes Eu que participo De concurso Há muitos anos Há mais de 30 anos Eu sei bem Como é que são Essas coisas Muitas vezes O prêmio Nem é tão importante Eu tenho música Por exemplo Que nunca passou Em festival Como por exemplo O Ginete da Fronteira E que é Sucesso nacional Sempre Então isso É assim mesmo Concurso é assim Faz parte O que vale é o carinho Exatamente O que vale é o trabalho Porque o registro Fica para sempre Essa é a grande verdade É um registro Maravilhoso Nós temos que Aproveitar Quando passar Essa pandemia Para poder fazer Esse filme Agregar pessoas De diferentes gerações De diferentes Aldeias Para poder levar Para todos os lugares Possíveis Um pouco Da palavra Do pajador Exatamente Porque ele é O papa dos pajadores Ele é o mestre Do Brasil Foi e será sempre Eu sou aluno Do Jaime Quando ele me apresentou Como seu representante Na vacaria Em 1974 E acrescentou O dom Esse codinome Que eu uso até hoje Ele escreveu No restaurante Dos artistas Em letra maiúscula E eu disse Para ele Eu vou usar Com letra minúscula Porque eu não sou capaz De usar Com letra maiúscula Lá nós sentamos Ele O Grêmio Fagundes Que é meu Irmão E que trabalhou Com o Jaime E trabalhou comigo Durante 30 anos Fazendo show Pelo Rio Grande Afora Acompanhando Com o Bopajara E eu Ao ver A tua Direção Nesse trabalho Olha A emoção Tomou conta Que coisa mais linda De fato Tive dificuldade Até para falar Aí para você Não Ficou lindo A gente já Compartilhou ali Para as pessoas Que estão se aproximando Do filme E também da obra Saberem que Quem conviveu com ele Assinou embaixo Agora Que realmente Respeita Não só o texto Mas enfim Todo o contexto Também Com certeza Então imagina Eu receber Na minha casa Artista Que fez No dia 20 de setembro O dia da pátria pampa Então nós estamos Eu estou Honradíssimo A minha mulher e eu A dona Pablina Estou honradíssima também Que emblemático o dia Muito Um emblema extraordinário De verdade De verdade E aí estamos Ô Guilherme Quando quiser A gente tomar um mate E conversar Venha No mais Deixa eu passar Essa pandemia aí Porque Quando terminar Esse vírus amarelo Nós podemos Sentar e tomar Um quarto de verbo Com certeza Vai ser uma grande Igreja A gente vai fazer Uma carne gorda Aí Vamos Vai estar No nosso boliche Tá bem E a Rosa Fica no boliche É Eu fico lá Coordenando Fico lá coordenando Pode deixar Como convidado De ouro Guilherme Guilherme Uma alegria Deixa eu ver Hoje ele está Fazendo um registro Aqui Porque ele Está fazendo um acervo Essa é a Pablina Esposa dele Que lindo Nossa Estava muito emocionado Mesmo Nossa Receberam A Rose Aqui em casa E está aqui Está sendo tudo Registrado Está sendo tudo Registrado Quem está filmando Para nós É É Guilherme Quem está filmando Para nós É O Carlos Neyer Filho do Bruno Neyer Diretor dos Três Filhos Que é meu amigo Há 40 anos O Bruno E o Carlos Agora é da nossa casa Aqui É gente de casa É quem está filmando Aqui Mas que espetáculo Só a gente Da melhor qualidade É Eu já disse para ele Dessa maneira Eu também vou vir artista Gui Muito obrigada Mas Eu tinha que te chamar Porque era muito importante Que tu estivesse aqui Também Ouvindo isso Podendo Falar Porque Faz parte Do nosso trabalho Todo aí E nossa É muito carinho Que eu recebi aqui Viu E Eu nem sei o que dizer Na verdade Já Está faltando Não caiu A nossa ficha Não Não caiu Não Não caiu a ficha Ainda Estou Me impressionada Sabe Está todo mundo Tu já teve Uma carreira Super bem sucedida Tu já viveu o gramado Já Já Eu nunca tinha estado E ainda numa pandemia Não estamos fisicamente Não Mas agora Com esses depoimentos Que o público está nos mandando Eu compartilhei agora Outras pessoas Que assistiram também Também Uma sensação De que a gente Acertou em cheio A gente não está vendo O público aplaudir O final do filme Mas o Rio Grande Está nos assistindo No fim de semana E está assinando embaixo Então Também Compartilhar essa emoção Que bom Tu me ligou Porque isso aí Só autoriza a gente Aquela Aquela vontade De fazer mais Sim Com certeza Não Está bom Muito obrigada Depois a gente Continua batendo um papo Beijo 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 Tchau Sim A pessoa está quase Sem bateria Sim De tanto que eu já Eu nem trouxe Meu carregador Mas está tudo certo Mas não serve Deus nosso Eu não sei Se é o mesmo Deve ser Do iPhone pequenininho Então não tem problema Só a gente também Dá uma Ó Ó o filho Ó o filho Depois eu falo Mais um minutinho É só mais um minutinho Mas o Guilherme Está emocionadíssimo É que assim O Festival de Gramado É tudo de bom De glamouroso E eu fico me colocando lá Como ele disse Que eu já fui Em outras edições Ver os filmes E eu fico imaginando Como é que teria sido O final desse filme Com as pessoas Assistindo Sabe Com certeza Parece que eu ouvia Sabe A gente Depois que exibe o filme A gente também Dá uma entrevista No palco Porque quando é Os curtas gaúchos É em horários diferentes Dos outros filmes Que é a noite Mas eu tenho certeza Que a gente deveria estar Lá No filme da noite Assim Sabe De tão Importante E legal E está tudo lindo O filme está lindo O fotógrafo é lindo Todo mundo está muito bem E eu senti falta E ao mesmo tempo Eu pensei assim Mas é tão diferente Que o Brasil inteiro Pode olhar Até fora daqui Porque minha amiga Mora em Berlim Pode ver o filme Que não poderia ver Se não estivesse Dentro do Palácio dos Festivais Então a gente tem Um alcance maior A gente não está Com as pessoas Mas o alcance Que a gente teve É muito maior Do que se a gente Estivesse só Ali dentro Do Palácio dos Festivais Sinceramente Olha Eu esperava Que fosse legal Que fosse tudo Porque eu confio Muito no trabalho deles Mas assim Esse retorno Que está tendo Nossa É demais Muito emocionante É porque é um resgate O Zayn É uma figura Intantíssima Foi e continua sendo Sim Uma figura Extraordinária Eu acho que Nesse trabalho Eu fico pensando Eu acho que ele ia ficar Muito orgulhoso Com certeza Imagina Acho que a família dele Estava orgulhosíssima Com certeza E emocionadíssima Também Até o Clemente Que fez ele Agora mais velho Em algum momento Tu olhava para ele Na sombra Tu imaginava Que podia ser ele sentado Ali debaixo daquela árvore Foi um cenário Muito bonito De eles contarem a história Ele ficou muito autêntico Demais Não inventava nada Esse é o que é o importante Foi como ele disse Ele tentou Deixar o mais fiel possível E foi Transformar o que podia Mas sem fugir Sem fugir da realidade Da realidade Do poema Do poema E ele conseguiu Ele escreve muito bem O Guilherme E o Thiago Eles são muito queridos E eles estão Muito longe Muito longe Eu sempre disse para ele Vai longe Calma que recém está começando Ele mesmo declarou Que ele vai em Gramado Que ele vai em Gramado E o outro curta Que a gente fez Juntos Eu e ele Também passou em vários festivais Foi o Festival da Índia Que é um dos mais importantes Foi para Los Angeles E esse aqui também foi Para Hollywood E a gente já ganhou O prêmio em Portugal O filme já foi premiado Em Portugal E agora Está correndo com o ganho É, o Jânio tem muito nome E é muito fidedigno o texto Está demais Fiel Ah, eu estou muito feliz Nossa Sem palavras Eu sou um suspeito de falar É, imagino que sim Eu estou Como é que eu vou dizer assim Poder estar aqui E ouvir De quem era É mais É mais Sabe É tudo mais É tudo mais É, o Jânio ligava E ficava aí meia hora No telefone Não tem tempo Era o telefone Sim Discadinho ali É, é, é Ficava aí meia hora No telefone conversando E estava acertando os shows E tu vê que eu fiz A Semana Internacional de Bajé Eu fiz acho que Seis Que é de dois em dois anos Por intermédio do Jânio Quando ele parou de fazer Ele me indicou lá E aí me contrataram Ele deu inclusive o cachê E ligou Para me dizer Olha, tu está contratado Portanto Não aceita barganha Quem se vende barato Vale menos do que peso É verdade É verdade Puxa pedra Mas tem bastante história Para contar Ah, tem Tem, tem Ah, eu venho do Jânio Eu venho do Jânio Gente, o Jânio é muito bom Né? Vem, vem do Jânio As primeiras pajadas Até onde eu entendi Vocês faziam juntos Em alguns momentos Não, nós só fizemos juntos Uma vez Lá na Varcaria Em 1974 Nós fizemos um show com o Manuel Roça Da Argentina Erujo Você chamava ele E o Jânio Eu estava assistindo Eu fui para assistir E eu estava sentado na primeira cadeira Na assistência E o Jânio chegou na beira do opal E me deu a mão E disse Venga Você vai correr o castilhão E me deu a mão E assim na hora E disse Vamos correr o castilhão Vamos lá Botamos o castilhão no meio E fizemos A pajada com ele Com o castilhão Metade em português Metade em espanhol E eles não falavam português Então Fizemos Uma festa maravilhosa Quando nós saímos dali Nós saímos para o restaurante E o Jânio Já começou a chamar De Dona Navia ali Quando chegamos no restaurante Ele escreveu Uma folha de papel Ah Lá do restaurante Um tom em maiúsculo E disse Carabir Rodrigues Ele disse Tá aí Depois quando te perguntaram Tu diz que é assim Tá E eu olhei E já disse Pelo na hora Eu vou escrever minúsculo Eu não tenho Eu não tenho Essa oportunidade Para escrever O que tu escreveu Ah Isso é uma história Muito bonita Estava junto Com o Grêmio Falun Estava sentado conosco E o Alessi Costa Estava lá também Esse Que era o diretor Diz que linda Não fica nas costas Esse anjo não tem Não tem Costa Mas tem educação Ela quer fugir Da câmera Ela não quer Mas não tem importância Nossa Olha Eu nem sei Mas deve ter Uma coisa muito importante Para eu chegar aqui No dia 20 Trazer um filme E ter toda essa É uma É um momento caloroso Assim Que a gente entende Que está cercado De energias Assim Tem muita coisa Parece que acontecendo Em volta A gente não enxerga Mas sente Então eu me sinto Muito honrada De estar aqui Também Demais Quanto a Eu te agradecer Demais Meu Deus Quanto a mim O elenco Todo Nossa Eles estão Assim Em estado de graça Ali do grupo Falando E assim Logo que a gente Puder Fazer alguma coisa É um artista De valor E nossa amiga Querida Nós estamos Muito felizes Em receber Na nossa casa Tem muita coisa Para contar Pois é Mas também O José me dizia Isso Aliás Isso é do José Hernandes No diaogo Não sabe por diaogo E sim por ser vergo Então Sabem muito por vergo E por saber Você até falou Do erro bruxo Eu tenho Spotify Eu tenho Algumas músicas dele Do Manuel Rosa É bom Sim Eu tenho Meu irmão também Compartilha comigo Às vezes a gente está lá Domingo Ele toga as músicas A gente toga também Agora eu já tenho Uma contribuição Para fazer Pois é Aí tem Tem passada É Agora já tem Uma bela contribuição Quando chega Meu irmão Olha ele bem Já vou baixar Tudo isso aqui Nossa Está aí Sem dúvida Está aí registrado E se tu entrares Aí no Face No Youtube Sim No Instagram Vai encontrar O trabalho do cara Que eu já compartilhei Com teu aluno Compilando tudo Eu vi Acho que tu me mandou Sim eu vi Eu mostrei para o Maurício Até Que a gente estava Esse final de semana Na praia Eu falava Vamos dar uma olhadinha Aqui A gente olhou Porque eu gosto Estar Assim num momento Descansada Que não tem ninguém Me chamando Para fazer nada Sim E aí tu sabe Porque tu vê de novo É igual a ler um livro Mas eu não sei Mas eu não leio um livro Assim Eu leio um livro Assim Eu não consigo Fazer aquela leitura Pegar o livro E correr com ele Sabe Não Eu tenho que parar Aí eu tenho que sublinhar Daí eu me lembro Ah mas você falou isso lá no início Deixa eu ver onde é que é Daí eu vou lá Ah agora tá Agora entendi Por que que é isso Eu só assim para ler um livro Que bom É bom É Poxa vida Eu estou Eu perigo mesmo Por estar aqui Faz parte Muito obrigada Então De verdade Nós que agradecemos Muito obrigada Nós que agradecemos Bom Agora eu quero Tua declaração Ai meu Deus Sobre o meu trabalho Olha Gente Sabe É Eu falei aqui Que eu não tenho palavras Porque me faltam palavras Para dizer Primeiro que eu já Eu vou retificar Que é uma honra Me sinto muito honrada Com Tudo isso Que tem Todo esse trabalho Que tem aqui Né Do Dom Arabi Que é um poeta Ele é um poeta Maravilhoso Que conquistou O coração da minha amiga Também Né Mas É de grande valor Eu acho que a gente Precisa preservar Tudo isso Né E quanto mais As pessoas conhecerem O diretor do filme Também fala uma coisa Que a nossa juventude Né Tá tão longe Parece que se perdeu Em algum momento Né O prestígio que tem Dom Arabi Tá aqui Tá aqui Do nosso ladinho Né E toda essa obra dele Assim Toda essa contribuição É Me faltam mesmo Palavras Eu fico emocionada De poder Estar aqui Compartilhando isso Sabe Pra mim É Eu não esperava Na verdade Né De coração aberto Assim Não esperava E aí Eu entro aqui E eu começo a ver Todo esse material Que tem aqui Né Tudo que a gente lê Dele Da sensibilidade Que um poeta tem Né Que é difícil Pra quem não é Né É um ídolo Né É um ídolo Um poeta é um ídolo E quando a gente Carrega no coração E coloca ele Naquele lugar Não é difícil Sinceramente Eu fico Eu tava muito emocionada Porque eu guardo dele Até as palavras Que ele falou Quando eu mandei Que eu ia fazer o filme Né Porque É É de uma honradez Né É É É um homem maravilhoso Um poeta Incrível É De verdade Mesmo Assim E Poder estar aqui A gente tem que Abraçar Né E E valorizar Muito 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 Porque realmente É É emocionante Eu Sei lá Tô Sabe quando Tá tudo Transbordando Assim Tudo transborda Né Então muito Muito obrigada Né Primeiro lugar Muito obrigada Eu agradeço Eu agradeço Honradamente Eu humildemente agradeço As tuas palavras Muitíssimo Obrigado Deus quando fez o homem Fez com toda a perfeição Água Corpo Coração E a razão principalmente Deu a mente Deu a mente Deu a mente O paladar O olfato A visão A voz E o taco E a figura O impotente Tenho pra mim Que o poeta Renasce Com o verso novo E o filho Nobre do povo Nasce E cresce Num segundo Nada mais Cala tão fundo No transcurso Desta vida Que a sapiência Adquirida Na grande escola Do mundo Morre o peixe Pela boca E o homem Pela palavra Quem canta Descualar Não pode ser Tão comum Que fique sendo Mais um Que rime Só por rimar Quem canta Só por cantar Não vai a lugar nenhum O cantor Deve ser calo Sincero Até no sorriso E disposto Se for preciso Fazer Pobre feliz O tempo Se fez juiz Julga tudo Quanto cabe Aquele que diz Que sabe Não sabe Nem o que diz Quem sempre Gritando Vive Não ouve Seu próprio É melhor Andar solito Do que mal Acompanhado Todo valente Tem lado Todo covarde Peleia Cavalo Que ceboleia Que prenda Linda Cuidado O rei Presume Ser dó Da vontade Do vassalo Mas nem por isto Me caro Me vira O viver Tantã Quem sempre viveu cantando Não guarda A mágoa pequena Quem tem pena Se despenda E quem não tem Vive opinando Tanto o pobre Como o rico São feitos Do mesmo barco Bebida De jogo E cigarro Maneiam Dando prazer Não consigo Compreender Os que justiça Cumparam E por vantagens Calam Vendo a miséria Crescer Se é importante Ser gente Ser justo É mais importante Quanto gesto Petulante Sem querer Se presenciar E muitas vezes Me calei Guardando certa distância Por já saber Que a ignorância É mais antiga Que a lei A não ser O que se aprende No mundo nada se leva A luz que brilhar Nas trevas A divindade redobra Aquele que dá A sobra Não dá nada Pra ninguém Mas quem divide O que tem Dá muito mais E não cobra Gente Olha isso É uma honra Eu me sinto Sinceramente Eu me sinto Privilegiada De verdade É um privilégio Poder estar aqui Olha eu vi O Dom Arabi Falar Sabe É como se tivesse Ai eu não sei Eu estou tão É Sabe Fica muito emocionada Tu não consegue dizer Não precisa Olha pra mim Aqui já Muito muito Obrigado Muito obrigada Eu sou muito feliz Viu Por poder estar aqui Eu também estou E sou muito privilegiada Obrigado Eu agradeço demais Meu divindade Eu estou Ainda Minha amiga querida Muito obrigada Muito obrigada Estamos muito honrados De se ver aqui Minha amiga querida Abraço de novo Mais uma vez Toda luz Toda luz Pra você Ah é pra nós Né gente Deixa eu levar Pode ficar sentadinho Que Deus te guarde Te ilumine E proteja Vida forte Amém Amém Tem emoções Obrigado Se me perguntarem Eu vou dizer Não sei Vai dar um apagão Sabe Aqueles apagões De emoção Eu vou chamar cadeiras pra cá Essa aqui Pode ser essa E aí Chama outra pra cá E aí Amém Amém